Você lembra do meu filho? Gênio da lâmpada. Lâmpada! Ah, é você? Meu Deus! Já faz muito tempo? Como? Quando voltou? Tá, há uns cinco minutos, na verdade. Depois de enfrentar ventos terríveis, um deserto escaldante, e subir ao quarto mais alto da torre mais alta! Mamãe, cuida disso. Ele enfrentou ventos terríveis, um deserto escaldante, e subiu na porcaria do quarto mais alto da torre mais alta! Mas, mas... Para encontrar o quê? Um lobo de gênero discutível que disse que a princesa dele já está casada! Olha, e não foi minha culpa. Ele não chegou lá a tempo. Pare já! Rusco! Você me força a fazer uma coisa que eu realmente não queria fazer? Onde estamos? Olá, bem-vindos ao Fim da Fim do Farrão. O que desejam? A minha dieta já era. Espero que esteja satisfeito. Ah, ok. dois Big Renascença sem maionese e sem pimento. Eu quero um medieval mega. Um medieval mega... Um medieval mega... Um medieval mega... Batatas fritas? Ah, não. Não, obrigado. Prefere comida mexicana, então? O que você quer? Nada mesmo, obrigado. O seu pedido... O seu pedido... E isto vem com medieval mega. Aqui está, querido. Fizemos um trato... Cuscolde. E acho que não vai querer que eu volte atrás na minha parte. Certamente que não. Então Fiona e Encantado vão ficar juntos. Sim. Acredite, Herald. É melhor assim. Não apenas para sua filha. Mas também para o seu reino. Bom, então o que é que eu devo fazer? Use a sua imaginação.